Bem galera, vamos falar hoje de alguns tipos de matrizes, tá certo? O que é uma matriz quadrada? É muito fácil. É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, quantas linhas tem nessa matriz A? Duas linhas. Quantas colunas? Duas colunas. Então, é uma matriz quadrada, tá certo? Bom, normalmente a gente pode chamar essa matriz de matriz 2x2, mas também podemos chamar de matriz quadrada de ordem 2, quer dizer que é uma matriz quadrada com duas linhas e duas colunas. Observe aqui, tem três linhas e três colunas, então é uma matriz quadrada de ordem 3. Três, quatro linhas e quatro colunas é uma matriz quadrada de ordem 4. Uma coisa importante da matriz quadrada é o que a gente chama de diagonal principal. O que é diagonal principal, professor? É essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal aqui, ó. Isso aqui, chamamos de diagonal principal. Diagonal principal. Tá certo? Bom, então, perceba o seguinte. Esse elemento está na linha 1, coluna 1. E esse elemento está na linha 2, coluna 2. Vocês perceberam que o I e o J são iguais? Toda vez que a diagonal for principal, a gente tem que o I e o J são iguais, tá? Quais são os elementos da diagonal principal da matriz B? 1, 0 e 8. Qual a diagonal principal da matriz C? 8, 7, 0 e 8. Muito fácil, né? Agora, essa diagonal aqui, ó. Essa outra diagonal é chamada de diagonal secundária. Secundária. Tá certo? Então, a diagonal secundária é 7, 0. Nesse caso, a diagonal secundária é 3, 0 e 3. E a diagonal secundária aqui é 7, 1, 8 e 0. Tá certo? Vamos ver agora o que é a matriz identidade. Bem, pessoal, matriz identidade é o seguinte. É toda matriz cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais iguais a 0. Bom, então, só tem diagonal principal na matriz quadrada. Então, a matriz identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Perceba. A diagonal principal, os elementos são iguais a 1 e os demais 0. chamamos de matriz identidade de ordem 2. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais 0. chamamos de matriz identidade de ordem 3. E essa aqui, matriz quadrada de ordem 4. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e chamamos de matriz identidade de ordem 4. Tá certo? Então, muito simples. Bem, pessoal, para finalizar o vídeo agora, vamos falar de matriz nula. O que é matriz nula? Muito fácil. São aquelas matrizes cujos todos os elementos são iguais a 0. Todos os elementos são iguais a 0. Se tiver 1, que não seja 0, não é matriz nula. Eu coloquei aqui, matriz nula representa pelo 0. 2 por 3, quer dizer, 2 linhas e 3 colunas. Todos os elementos são iguais a 0. Matriz 4 por 2, quer dizer, 4 linhas e 2 colunas. Todos os elementos iguais a 0. Tá certo? Muito fácil. Vamos praticar os exercícios. Vamos praticar os exercícios.